Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, em que Jesus está na Sinagoga de Nazaré. Nós, no ciclo de leituras feriais, lemos até agora São Mateus, estávamos lendo São Mateus, agora iniciamos São Lucas. Este episódio que é típico de São Lucas mostra Jesus pregando na sua própria terra e ele abre o rolo do profeta Isaías com aquela passagem claramente feita para descrever o Messias, o ungido, Christos, o Cristo ungido. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com sua unção, unção, com seu crisma, o Cristo ungido. E, evidente, aqui Jesus está dizendo a sua verdade mais profunda. Os habitantes de Nazaré reagem com incredulidade e aqui Jesus já começa, logo no início, a correr o risco de ser entregue à morte. Levaram-no, o expulsaram da cidade, levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a coluna estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Você imagine os habitantes da pequena vila na qual você cresceu, o pessoal todo que te conhecia, seus amigos de infância levarem você para o precipício para jogar dali de cima. Mas isso por quê? Porque Jesus tem um mistério escondido que eles não enxergam. E qual é o mistério escondido? Bom, quando Jesus fala aqui da unção do Espírito Santo que está sobre Ele, a primeiríssima coisa, a Espírito da qual nós temos aqui que contemplar, Jesus não fala explicitamente, mas é aqui que está a realidade mais importante, é que a sua alma humana, ou seja, a sua natureza humana, corpo e alma, mas, sobretudo, a alma humana, está intimamente ligada ao Verbo, ou seja, à Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, numa união que nós não temos nem como descrever humanamente falando, a chamada união hipostática, porque é algo que a gente não tem experiência, nós não temos experiência de como é possível que duas naturezas, a humana e a divina, sejam unidas, não acidentalmente, como se estivessem costuradas uma com a outra somente, não, unidas substancialmente, ou seja, hipostaticamente, sem que elas se misturem, não vou entrar aqui em detalhes filosóficos, mas só para entender a grandeza desse mistério, a grandeza, a grandeza, e ali é que está a raiz de tudo, Jesus, na sua alma humana, Ele vê a grandeza com que a sua alma foi agraciada, esta alma, desde o primeiro momento de sua existência no ventre de Maria, não aqui na Sinagoga de Nazaré, mas lá no ventre da Virgem Santíssima, esta alma vê esta graça especialíssima da união hipostática, vê também que esta alma foi escolhida para ser a cabeça da humanidade, como diz aqui, para anunciar a Boa Nova aos pobres, isso quer dizer para levar a toda a humanidade, Ele a cabeça, a todos os membros nessa salvação, Ele, aquela alma foi unida à pessoa do verbo, com a graça de ser a cabeça da humanidade, recebeu graça sobre graça, ou seja, todos os dons, todas as virtudes, todos os carismas necessários para realizar a sua missão, a adorável alma de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, sendo a alma humana, é a alma de uma pessoa divina. Que mistério, que profundidade de mistério que os nazarenos não conseguiram compreender, no entanto nós compreendemos Jesus e adoramos. É verdade, Jesus. Que alegria ver Jesus não mais na sinagoga de Nazaré, mas na festa do céu do céu, com sua alma bendita, com sua alma bendita e humana, criada e salvadora, Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. No céu, meus irmãos, nós não faremos outra coisa a não ser adorar esse mistério. Amar Jesus, o Filho sobre o qual o Pai colocou toda a Sua benevolência, todo o Seu amor, toda a Sua graça, tudo, absolutamente tudo, que alma bendita e adorável que é para nós, caminho, verdade e vida, para encontrarmos a salvação em Deus. Meus irmãos, na Missa de hoje, então, vamos reparar as ofensas dos nazarenos, mas também as ofensas de todos os incrédulos da história da humanidade e cantar louvores, nós, porque o Espírito do Senhor está sobre a alma do Seu Filho encarnado, Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.